Olá pessoal, tudo certinho por aí? Muito boa tarde pra vocês. Semana está começando e começando com tudo aqui no SBT e você ao vivo. Como é que foi o seu feriadão? Tem cidades onde o feriadão ainda vai ser emendado com amanhã, né? Tem cidades que já estão trabalhando normalmente hoje. Como é que foram os seus últimos quatro dias? Aliás, pra eu falar em dias, essa contagem de dias, semanas, feriado, menos de 40 dias para o Natal. Gente, o ano voou, passou rápido demais. E você, você em casa trabalhou bastante durante o ano? Você conseguiu descansar um pouquinho, pelo menos, né? 2018 até então foi um ano bom ou foi um ano ruim pra você? Ou indiferente? Ó, se foi bom, ótimo. Se não foi tão bom, ainda dá tempo de melhorar, né? Sempre dá tempo de melhorar, ainda tem um mês e meio pela frente. E com todo esse otimismo, estamos começando o SBT e você de hoje. E olha só o que nós preparamos pra hoje. No SBT e você de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia. É a realidade virtual. Você já ouviu falar? E ainda, sabe aquele período de 20 ou de 30 dias que todo mundo ama? As férias. Pois é, tem gente que está há muito tempo sem elas. Você vai saber quais são os riscos de ficar tanto tempo trabalhando sem um período de descanso. É a partir de agora no SBT e você. Eu conheço gente. Essa cena que acabou de passar, eu conheço gente que já fez isso. E olha que recado importante. Olha só gente, hoje eu quero apresentar pra vocês os lançamentos da Fito Beauty Cosmetics. Produtos para estética facial e corporal. Hoje nós vamos falar da linha Dark Skin. A primeira linha profissional e home care para peles negras do Brasil. Especialmente desenvolvida para tratar com eficácia e delicadeza todas as necessidades da pele negra. Seus ativos regulam a secreção sebácea e o tamanho dos poros. Neutralizam manchas recentes e também antigas. Normalizando o tom natural da sua pele. Além disso, elas reequilibram o pH da pele. Tem ação antisséptica, anti-inflamatória. Olha essa palavra gente, remineralizante e antifoliculite. É sensacional. Minimizam linhas de expressão e rugas, antioxidante e anti-envelhecimento. A gente já começou o SBT e você com uma dica sensacional. Vale a pena, viu? E olha pessoal, a Mira está de férias. Aliás, já estão acabando as férias da Mira. Já faz algumas semanas que ela está descansando. E férias, eu sempre falo que férias é vida. Férias é tudo de bom, é ou não é? A mente descansa, é fundamental para garantir a qualidade do trabalho, no trabalho e também nos estudos. Principalmente agora, com o final do ano, que tudo fica mais corrido, não é? Vamos ver. A Nelcy comprou uma loja de roupas e por seis anos não conseguiu tirar férias. Depois de seis anos, a gente tirou dez dias de férias. Dez dias! Só dez dias, a Nelcy! Mas foi o suficiente para descansar? Não! Não, esses dez dias não foram suficientes. Pretendia tirar férias desse ano, mas não conseguimos. O cansaço mental afeta também os estudantes. Luísa quer passar em medicina e, para isso, intensificou a rotina de estudos. Ano passado, assim, eu estudava até 11 da noite, mas não fixava conteúdo, sabe? Eu estudava mais mecanicamente e era uma, assim, chegou, acho que, agosto, eu já estava, assim, cansada. Se eu não tinha mais disposição para estudar, eu comecei a ficar doente, sabe? Qualquer coisa já me derrubava, me deixava de cama, febre. Esse ano, não, eu já foquei, assim, mais na minha saúde. E o que eu percebi é que, mesmo que eu estude menos horas, assim, em horário mesmo, eu tenho muito mais rendimento, sabe? Assim, disposição para estudar. As atividades, além do estudo, como academia e yoga, foram a chave do descanso mental da Luísa. O descanso, eu acho que é fundamental, porque é uma coisa que a gente, principalmente, ouve muito dos professores, que não adianta vocês dar em quantidade se você não tiver qualidade de estudo. Você só pode ter isso se você descansar e se você priorizar a sua saúde. Existe um ditado muito válido dentro das escolas, que é, às vezes, menos é mais. Então, isso não quer dizer que o aluno tenha que estudar menos, mas isso quer dizer que ele deve focar naquilo que ele precisa. A palavra do momento é prioridade. Essa escola, em São José do Rio Preto, disponibiliza aulas de yoga para ajudar no descanso mental dos alunos e aumentar a qualidade do estudo deles. Ajuda trazendo mais consciência do próprio corpo e do próprio mecanismo do estresse, como que o meu corpo se altera quando eu estou estressado e de que forma eu posso usar técnicas para minimizar esses efeitos nocivos do estresse. Então, aumenta muito essa questão da consciência, de como eu estou e de como que eu posso voltar ao estado de maior equilíbrio, tendo saído dele. Acho que a parte mais importante é você respeitar o seu corpo e se autoconhecer, né? Porque é igual a professora disse, você tem um conteúdo, mas, às vezes, no momento nervoso, você não lembra de nada. E com autocontrole, autoconhecimento, você vai saber lidar com todas as situações e vai poder tirar mais proveito de cada situação da sua vida. Isabela participa das aulas há somente três semanas, mas já conseguiu sentir os benefícios da atividade. A ioga me ajuda bastante com as técnicas de respiração, inclusive me ajuda bastante nos vestibulares, para a ansiedade e tudo mais. Porque quando você está ali fazendo a prova, você está muito tenso, né? São muitas horas de prova, muitas questões difíceis. E as técnicas de respiração ajudam a manter o controle emocional, ajudam nas crises de ansiedade. É muito bom. Pois é, gente. As férias precisam sempre chegar aí depois de longos meses de trabalho ou longos meses de estudo para dar uma pausa aí de descanso que deve ser tão fundamental para a gente, não é? Por isso que nós estamos recebendo aqui a Cristiane Lorga, psicóloga, que vai falar um pouquinho para a gente da importância das férias. Que coisa maravilhosa, não é? Você já tirou férias esse ano, Cristiane? Eu adoro tirar férias. Eu me reenergizo com as férias. E aí, a gente estava falando um pouquinho antes, né? De uma pessoa que ficou dez anos sem tirar férias. Isso. Tem algumas questões, né? Será que o que o trabalho está substituindo para ela? Qual que é a busca? E a necessidade da... Sabe celular? A gente está falando de tecnologia e tal. Então, o celular precisa ser recarregado, senão já era, né? A mesma coisa a gente, o nosso corpo. Uma graça às meninas falando do autoconhecimento, da gente respeitar os nossos limites. Tem gente que precisa de um tempo maior de férias, outras pessoas um tempo menor. E para que são as férias? As férias são para você pensar em você, para você se conhecer, para você se questionar. Eu estou no trabalho certo, eu faço o meu melhor. É disso, essa é a minha missão. Eu me encontro nele, sou eu. Então, são vários questionamentos que você precisa para as férias. E às vezes, não necessariamente você precisa de um mês de férias. Pode ser que tem gente que não tem condição, ou que então está atribulado e cheio. Vem um trabalho, outro trabalho e vai encaixando tudo junto. E aí precisa de, pelo menos, um final de semana. E é um estado de espírito também, né? Para saber, essa é a minha escolha? Quais são as consequências? Então, pensar. E às vezes, nesse sentido de férias, um estado de espírito, de repente pode ser uma cor, uma combinação que você coloca, que você já está nesse clima de férias, de pensar em você, de se autoconhecer. Ou até sair de uma rotina, não é? Justamente. Porque a nossa vida é uma rotina, não é? Aí chegam as férias aí para mudar você, tirar você dessa rotina. O que deve ser muito importante também, não é? Muito importante. É aquela fase de você, então, o ócio criativo, né? A gente estava conversando que é o tal do ócio criativo, de curtir preguiça. Isso é importante. No final de semana, dormir até mais tarde, sem ter horas, sem ter um compromisso, né? Aquela coisa mais relaxada mesmo. Agora, existem pessoas, eu tenho certeza que muitas estão nos vendo agora, que não conseguem desligar nem nas férias. Elas ficam ali pensando no trabalho, ligam para saber se está certo. Às vezes, até aparecem na empresa. O que dizer a essas pessoas? Aproveite. E o problema com a tecnologia agora também, o tal do WhatsApp, né? De celular, que encontra a gente em qualquer lugar. Tem gente que não consegue viajar se não tiver tecnologia, se não tiver Wi-Fi. Ainda mais adolescentes, é aquela loucura. Mas tem Wi-Fi? Chega, não sabe nem se tem piscina. Tem Wi-Fi? É assim mesmo. E aí, então, fica aquela loucura. Mas é fundamental o descanso, o relaxamento. E se você desligar, porque aí você fica mais criativo, você fica, você inova, você relaxa, você descansa. Porque senão, gente, o trabalho deixa de ter a função que tem que ter, né? Porque você fica muito tempo no trabalho. E aí, o trabalho é para você se desenvolver, dar o seu melhor, para você crescer, construir. E se você está pirado, você mata o primeiro que está do seu lado, né? Voa no pescoço, literalmente. Voa, voa mesmo. Porque nós até vimos no começo do programa, cenas, é claro que são cenas exageradas, de pessoas quebrando as coisas, brigando. Mas, enfim, isso faz parte de um estresse que vai se acumulando durante 10, 11 meses de trabalho. E infelizmente, Flávio, não é exagero, né? Não é exagero. Tem gente que pira, fica depressivo, para de render e chega, assim, a níveis de ansiedade e que você não consegue se controlar mesmo. E vira doença. Porque se o físico não descansa, o emocional grita. E aí tem que sair em algum lugar. E aonde que sai? Sai no corpo, sai no estouro, sai com quem não devia, né? E aí você perde você, a sua essência. E você acaba estourando e não medindo as consequências e pode perder o emprego, aquela coisa que você achou que valorizava tanto. Muito bem. A gente vai voltar a conversar sobre o assunto, mas tem uma máxima, né? Que geralmente é aplicada para festas. Que diz que o melhor da festa é se preparar para ela, né? E se preparar para as férias também é fundamental. E daqui a pouco a gente vai conversar mais. Pode ser? Claro. Se chegar a pergunta também, a gente manda a pergunta dos telespectadores. Ah, e olha só, gente, um dos nossos assuntos de hoje aqui no SBT e você é tecnologia. E existem algumas formas da gente usar a tecnologia ao nosso favor. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar agora com o professor de informática e com os alunos da Vi, Gabriel, é isso? São da Etec e Filadélfia Gouveia Neto, é isso mesmo? Exatamente. Vocês também gostam de férias? Muita, né? Saudades da minha, aliás. Como é que é? Saudades das minhas, aliás. Daqui a pouquinho vai chegar. Daqui a pouquinho. Bom, vocês criaram um aplicativo muito bacana que ganhou o prêmio Google Startup in School. É isso? Exato. Muito bem. Vamos conhecer então essa história. Como é que é? O aplicativo chama Doice. É, exatamente. É, eu sou professor da Etec. No começo do ano, o Centro Paula Souza, junto com a Google, eles fizeram um levantamento, fizeram uma maratona para ver qual das escolas, qual das Etecs, quase 200 Etecs, se inscreveram para a gente começar esse projeto. Isso foi lá em março, por aí. Nossa escola foi uma das oito selecionadas. Um diferencial desse trabalho, desse projeto, é que eles não se juntaram antes do evento. Então, foi tudo criado dentro do evento. Eu entendi. Então, lá eles se conheceram, lá eles tiveram a ideia e dali para frente eles seguiram com o projeto deles. Legal. Mas a partir do momento que foi criado o Doice, né? Foi ideia de quem? E para quem não conhece, como é que é esse aplicativo? Vocês querem falar? Pode falar. É, deixa eu falar que a ideia foi deles, né? Foi deles. Eles que tiveram essa ideia. Gente, é fantástico. Eu já tive aí a oportunidade de conhecer hoje mesmo, mas eu queria que vocês contassem para o pessoal em casa o que é o aplicativo. Então, sobre a ideia, a gente teve a ideia vendo sobre a deficiência que os hemocentros têm para contatar os seus doadores. E eles criam campanhas do Facebook, WhatsApp, quem nunca recebeu, por exemplo, pedido para conseguir doação de sangue para uma pessoa específica. Só que acontece que esses pedidos não são... eles não são direcionados para um alvo específico. Eles só colocam na comunidade, numa rede social, por exemplo, e não impacta exatamente aquele grupo de pessoa com aquele tipo sanguíneo específico que eles estão precisando num momento. Eles têm umas formas de contato, sim, só que a gente veio com uma proposta de criar um aplicativo que o hemocentro conecte com os seus doadores de uma forma mais rápida, sempre que precisa. E igual a Cris tinha falado, que lugar melhor, se não a tecnologia, para o hemocentro conseguir doadores. Conseguir conectá-los. A gente tem fotos aí do aplicativo para o pessoal em casa conferir. Quer dizer, quem baixar o aplicativo vai receber essas informações do hemocentro. É isso? Por exemplo, estamos precisando de sangue negativo. E aí aquela pessoa que tem o sangue já vai saber que ela precisa ir lá doar. É isso mesmo? Exatamente. Gente, isso é genial. Além dessa funcionalidade, o doador, nós pretendemos conseguir parcerias com algumas lojas, por exemplo. Então, quanto mais tempo ele for doador e tiver isso registrado no aplicativo, em determinada loja ele vai conseguir um desconto na compra dele, para dar incentivo. A gente chama de insígnias, né? Então ele vai ganhando as insígnias conforme o passar dos anos e aí ele pode trocar por algum desconto na loja das parceiras. Muito bem. E essa ideia é de vocês? Sim. Tem um grupo também junto, né? Sim, somos dois dos integrantes. Faltam mais dois. Muito bem. Parabéns. A ideia é fantástica. É genial. Obrigada. Agora, além disso tudo, existe aquela periodicidade que o hemocentro sempre pede de uma doação e outra, quando ela não é específica, destinada a uma pessoa. Se não me engano, são três meses. É isso ou não? Os homens são de três em três e a mulher de quatro em quatro. De quatro em quatro. Mas a gente visitou o hemocentro de Barreto e nós percebemos que a necessidade deles é diária. Então, mesmo uma pessoa podendo doar de três em três ou de quatro em quatro, eles têm uma necessidade diária para cumprir. E muitas das vezes, a Ana Paula, que foi a pessoa que nos atendeu, ela é coordenadora de lá, ela nos contou que muitas das vezes eles não têm, em períodos do ano, eles não têm de onde tirar, então eles têm que se virar. Eles contatam por meio de cartas ou ligações e é uma coisa que já é meio precária e ultrapassada. Então, eu acho que um aplicativo que direcionasse as mensagens mais rápido ajudasse bastante. Com certeza, ainda mais agora com festas, períodos de festas, final de ano. Quando mais precisa, menos tem. Geralmente é assim. Agora, vocês ganharam um prêmio. Como é que foi ganhar o prêmio? Para nós da escola, ganhar um prêmio com a chancela Google, é bem gratificante. Nós fomos para São Paulo, lá tinham os cinco finalistas e eles, vou falar que é a ideia deles, né? Eles ganharam o prêmio de primeiro lugar e agora, a partir de janeiro, eles começam com uma mentoria da Google por três meses para que o aplicativo deslanche. Muito bem, parabéns. Para o pessoal baixar em casa, é Doice mesmo? Doice. Doice. Só escrever Doice. Ele ainda não está disponível. Não está na plataforma. Não, essa fase toda da maratona foi uma prototipagem, então depois desses três meses a gente vai aprimorar e tudo mais e no final lançar ele. Mas a gente já vai lançar um site também, né? Então se eles querem saber mais, eles podem acessar pelo site. Tudo bem. O site? É www.doice.com.br. Perfeito. E lá vai ter para o pessoal se cadastrar e quando a gente for lançar, eles vão ser notificados. Muito bom. Para o lançamento. Legal. A gente vai conversar mais daqui a pouquinho. Parabéns pela ideia do Doice. Gente, genial. E olha outro recado importante para você de casa que está acompanhando a gente. Você saber que falta muito pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e no dia 28 de novembro, agora será a nossa vez. E aí, já preparou sua TV? Então preste atenção. Se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se for de tela plana, verifique se ela tem o conversor embutido. Se tiver, é só instalar a antena. Então não perca tempo, porque dia 28 de novembro está aí. Novembro passa muito rápido. Se você não se preparar, vai ficar totalmente sem sinal. Ninguém quer isso. Olha que coisa boa. Muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital. E não sabem disso. Então você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir, é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número nisso. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, gente. Sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital em todo o estado de São Paulo. Então seja digital. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho vai ter... Dizem que eu vou jogar realidade virtual ainda hoje. Ai, meu Deus. O SBT e você volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você aqui no SBT. interior. E vamos conhecer os prêmios do SPCAP dessa semana. Para quem mora na região de Presidente Prudente, Arassatuba. No primeiro, segundo e terceiro prêmios, você concorre a um HB20 Unique. No quarto prêmio, gente, olha esse quarto prêmio. Serão cinco Onix Hat Joy de uma só vez. E nos giros da sorte, são dez prêmios de R$ 5.000 para você concorrer. O sorteio acontece domingo agora, dia 25 de novembro, aqui no SBT interior, a partir das nove da manhã. O certificado de contribuição custa somente R$ 15.000. E a realização é do Hospital Regional de Câncer de Presidente Prudente. E olha isso, gente. Hoje é o dia da bandeira do Brasil. Sabiam disso? E vocês sabem o significado da bandeira? Olha, se você em casa respondeu, ah, o verde é por causa da natureza, aquela coisa. Nada disso. Não é. Não é isso. Eu vivi 32 anos sem saber. Por isso, agora nós vamos mostrar para vocês quais são os sentidos da bandeira do Brasil no dia dessa bandeira. Vamos ver. Assim como o hino nacional, a bandeira é um dos maiores símbolos da nossa nação. Mas você sabe qual é o verdadeiro significado dela? Nem te conto. Apesar de muita gente acreditar que as cores representam a diversidade do país, o simbolismo por trás da bandeira vem da família real. O fundo verde, por exemplo, foi escolhido por ser a mesma cor do brasão da família de Dom Pedro I. O amarelo é uma homenagem à primeira mulher do imperador, a Maria Leopoldina, já que a cor simbolizava a família dela. A frase Ordem e Progresso era lema da política positivista da época. O significado das estrelas é bem especial. Isso porque elas representam como estava o céu do Rio de Janeiro no dia da Proclamação da República. No total, são 27 estrelas e cada uma representa um estado da federação. Sabe essa estrela aí em cima que fica longe de todas? Você pode até achar que é de Brasília, ou então do Distrito Federal. Mas, na verdade, ela simboliza o maior estado acima da linha do Equador da época, o estado do Pará. Legal, né? Ah, gente, não é possível. Vou mandar um WhatsApp para o professor de História, para você me ensinou errado. Vou falar para ele. Que legal, gente. Que curiosidade diferente é essa. E, ó, já que nós estamos falando de tecnologia, nós mostramos o aplicativo 2, agora há pouco, né? Agora a gente vai falar de realidade virtual, que é um assunto do momento também. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso, entender como é que funciona com o instrutor de computação gráfica, Saulo Veltri, que está aqui. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Fábio. Olha, a gente está vendo aqui tudo que você trouxe. No aparato aí, né? O aparato não é pouca coisa, gente. O bagunça no estúdio. Você chegou bem mais cedo. Chegou duas horas antes do programa, para montar tudo. Isso. Então, explica para a gente o que é a realidade virtual. Bom, a realidade virtual hoje é primeiramente aplicada para os games, né? É um óculos que você veste ele e ele atinge todo o seu campo visual e isso te provoca uma imersão muito grande. Então, a indústria de games veio na frente de todo mundo, né? E começou a utilizar isso hoje para vários consoles também. A gente tem o PlayStation, plataformas de computadores também, enfim. E a hora que você sai desse ponto de fuga que você tem da sua realidade, do seu campo visual, pronto. Você está em outro mundo, você está em outro espaço e tem essa imersão muito poderosa aí na área que a gente vê primeiramente para os games, né? Muito legal. Por exemplo, você falou do óculos, né? O óculos é esse daqui. Sim. Gente, isso. Vamos mostrar. Esse é o HTC Vive, né? Isso, vocês estão vendo óculos. É desse tamanho. O que acontece aí dentro? É, a hora que você veste ele, né? Igual eu falei, ele acaba com o seu campo visual, porque é a sua visão periférica, na verdade. E pronto, aí você está em outro espaço. Realmente, a primeira vez que as pessoas põem e experimentam isso, você teletransporta para outro lugar, para outro ambiente. Realmente criado virtualmente, alguns muito reais, feito com scanner 3D de ambientes, aquele que você já experimentou mais cedo também. Já fiz uns testes aqui, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos fazer, né? E da chamada do programa também, estava isso também, que são fotos de ambientes escaneadas, né? Você usa a mesma tecnologia de games como um passeio virtual, enfim, tudo isso. Quer dizer, os games chegaram na frente aí, para trazer para o aficionado por isso, essas experiências que são totalmente diferenciadas, né? Você está vendo tudo acontecer ali na sua frente. Mas a realidade virtual também é utilizada em outro segmento, qual é? É, a gente vem aí, uma que está pegando muito forte aí, que a gente tem muito acesso também, é a área de arquitetura, engenharia e construção. A gente vê muitos locais já, em vez de ir lá e construir o ambiente decorado, você vai e coloca tudo em realidade virtual 3D, recria esse ambiente, várias possibilidades. E você tem um custo de produção mais baixo do que você produzir todo um ambiente físico, né? E você pode levar ele para qualquer lugar. E, na prática, é um jogo que você está andando ali e conhecendo. Dá até para gerar interações, de acender luz, trocar um revestimento, pintar um aparelho de outra cor. Nossa, muito mais prático. Quando você pega isso no Brasil, que é uma indústria ainda que engatinha, a indústria dos games, a gente viabiliza trabalhar com games dessa forma aqui também, principalmente no interior. Agora, por exemplo, na questão dos games, qualquer pessoa consegue jogar, porque... Gente, olha, eu fiz o teste agora há pouco para não passar tanta vergonha aqui ao vivo. Não, porque eu não vá passar, porque é realmente, parece, você me colocou na beira de um abismo, gente. Olha, eu tenho labirintite. É legal também, uma outra área de atuação para isso é a quebra de alguns medos. Por exemplo, eu tive uma experiência já com a mãe de um amigo, por exemplo, ela foi vestir nesse mesmo ambiente, ela temia de altura. Só que a hora que ela se viu naquele lugar, começou a gritar, 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 que eu precisei tirar o óculos e falei, mano, não, você não está lá, não está lá, pelo poder da imersão da realidade virtual. Isso que é o legal e várias indústrias estão tendo ideias em cima disso. Eu já vi vídeo de gente que senta num, como se fosse um carro, um carrinho de montanha-russa, coloca o óculos e o negocinho vai ali, parece, e a pessoa grita de se matar. É, a ideia, né, aquela sensação de caindo, às vezes você não está nem com a sensação física, mas o cérebro, você está enganando o cérebro e aí... Com certeza. Algumas pessoas, inclusive, pode até ter uma... não se dá muito bem porque o cérebro reconhece que está sendo enganado, né, na realidade virtual. E já, não, coloquei e me senti mal, enfim, mesma coisa do cinema 3D. Mais ou menos o mesmo caminho ali de raciocínio pela fisiologia, né? Perfeito. E ainda falando de tecnologia, olha essa história que encontraram aí. Essa eu estou muito mais preocupado do que a realidade virtual. Gente, falando de tecnologia, vocês viram que semana passada, olha isso aqui, um canal chinês apresentou um âncora de jornal robô. Pois é, para apresentar o jornal deles. Meu emprego vai acabar logo, logo. Gente, eu não acreditei na hora que eu vi. Os traços da inteligência artificial foram criados a partir de jornalistas reais que já apresentaram o programa. Agora, é bem... olha, isso aí que vocês estão vendo, gente, é um robô. É impressionante, mas é um robô, não é um humano. É um robô que está apresentando um jornal na China. Esses chineses. Pelo amor de Deus, tem coisas que é melhor não inventar para não mexer com o nosso emprego, tá bom? Mas a ideia é sensacional. Agora, antes da gente terminar o nosso primeiro bate-papo aqui, eu queria mostrar esse detalhe aqui. O que é isso aqui? Esses são os controles, né? Que você tem para interagir com o ambiente. Essa é a diferença. A gente tem várias soluções de óculos de realidade virtual. Tem umas que você coloca o celular, que inclusive é mais acessível, mais barato de se produzir e de ter para experimentar. Esse, como é um pouco mais puxado de uma máquina de alto desempenho, precisa de toda a estrutura, mas você consegue interagir com o ambiente. Com ele que você mata zumbi, ou troca a cor de parede, ou anda um pouco mais longe do que você deveria, que senão também não tem limite para onde você vai. Muito bem. Então, daqui a pouquinho nós vamos jogar. Jogar ao vivo aqui. É aquele joguinho que nós ensaiamos, né? Não, do zumbi. Não, do zumbi não. Pelo amor de Deus, do zumbi não. É um que tem que dar umas flechadinhas. Sim, sim. Não é? Sim. Ah, então tá bom. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre esse assunto. Você tira férias também, periodicamente? Eu estava pegando umas dicas aqui também, que é difícil, né? Faz tempo. E quanto tempo? Mais de 5 anos? Não, não faz tempo não, foi em março. Ah, não. Então, está chegando de novo. Eu tirei em janeiro. No final do ano, agora a gente para também um pouco. Muito bem. E olha, nós vamos para a rua. Sabe o que as pessoas acham sobre ficar muito tempo em casa sem férias? Peter, o que você começa a notar com você quando você faz muito tempo que não tira férias? Ah, mais é o cansaço mental mesmo, o estresse do dia a dia. A gente vai perdendo a qualidade de vida. As coisas... É um desgaste natural mesmo, né? É um acúmulo do estresse mesmo, normal do dia a dia. Então, as férias são importantes para manter essa qualidade? Sim, as férias eu acho que dão uma recarregada, né? É importante. E daí você volta restabelecido. A gente começa a ficar meio estressado já, né? E começa a não ter mais aquela paciência que tem com os colegas de trabalho. Com certeza, toda pessoa que trabalha, ela deve realmente tirar férias. Mesmo porque o não tirar férias traz um estresse, traz muitas coisas que não é benefício para a própria pessoa. O funcionário, quando sai, ele volta produzindo melhor, relaxado, sem aquele estresse. Eu acho que todo funcionário, ele tem por obrigação de tirar as suas férias merecidamente. Porque, na verdade, quando ele volta para trabalhar, com certeza ele vai render muito mais na empresa. Então, por isso que é importante o funcionário ter as suas férias garantidas, né? Com certeza, com certeza. Eu achei que ele ia completar falando, defendo a tese de três férias por ano. Seria maravilhoso, né? Por isso que eu vou voltar a conversar com a Cristiane Lorga, psicóloga. Cris, a mulher falou aí na nossa matéria e eu queria muito focar nesse assunto agora dentro das férias. Quando o funcionário tira férias e ele volta para o trabalho, volta outra pessoa. Quer dizer, ganha todo mundo, não é? Justamente, eu achei bárbaro antes dos meninos, da inovação deles. E se você está no trabalho, naquele dia a dia, é tão automático que você não percebe mais o que você está fazendo ou deixando de fazer, tanto o patrão quanto os funcionários. Vira automático, né? E aí, o óbvio que era então de doação de sangue, que qualquer um poderia ter inventado e percebido, porque é nítido, né? A necessidade. E você fica naquela coisa, naquela paredinha e você não sabe o que está acontecendo em volta. E você não pensa. Então, é seríssimo, férias não é uma coisa banal, não é básico. Existem consequências graves, tanto para as empresas e aí para as pessoas dentro da família. Então, tem pessoas que usam o trabalho como uma fuga ou usam, então, para preencher um vazio. E, na verdade, ele está precisando do autoconhecimento, entender o que está acontecendo, o que reflete esse trabalho dele. E a grande importância desse break, dessa parada, dessas férias, seja de um final de semana ou, ah, eu estou sem grana, não dá para viajar, mas você tem que tirar um tempo para você, para pensar o que eu faço, eu gosto do que eu faço, curtir ou simplesmente curtir, não pensar em nada, não olhar para nada, mas ver o resultado disso. Se eu estou no lugar certo, se eu não estou, o que eu posso fazer? E curtir aquela coisa com os outros, com a sua família, com os seus amigos, relaxar, sem aquele compromisso, sem obrigação, sem a cobrança. E os rendimentos são muito maiores, você fica mais criativo, você percebe o ambiente, você fica mais simpático, o humor volta, né? E é muito mais gostoso. Pois é, você falou uma coisa legal. Uma vez eu assisti a uma entrevista da Marília Gabriela e perguntaram para ela, não me lembro onde foi, perguntaram para ela o que que deixa ela feliz. Ela disse que o que deixa ela feliz é passar um dia inteiro não fazendo nada. Ficar no sofá, do sofá para a cama, da cama para o sofá, da geladeira para o banheiro, só. Mas você sabe que tem muitas pessoas que elas se sentem constrangidas pelo ócio. É verdade. Elas não se acham merecedoras dessa curtir preguiça, que eu gosto de brincar, desse ócio. E é fundamental, ele faz parte do desenvolvimento dessa recarga de energia, né? É sobrevivência, gente. Tem gente que acha que está perdendo tempo. Ah, enquanto eu estou aqui descansando, tem gente produzindo e fazendo, passando na minha frente. Legal aquilo que você mostrou daquela menina estudante de medicina, que ela achava que quanto mais ela estudasse, melhor e mais ela aprenderia. E na verdade não, existem estudos científicos, justamente que você tem que dar um tempo também quando você está estudando. Por isso que as aulas são de 50 minutos. Nessa idade da adolescência, eles precisam desse break, mesmo que sejam de 3 minutinhos, de 1 minuto depois de 50 minutos. Porque daí você levanta, você sai daquele lugar, daquele espaço, volta e continua na aula. Só esses 3 minutinhos já são suficientes para você recuperar e continuar prestando atenção. Então é interessante que a gente está falando de férias, não importa o tamanho delas. Tem gente que precisa de 30 dias, tem gente que pega 20 dias, tem gente que fraciona isso. Tem gente que vai para a Europa, tem gente que vai ali, final de semaninha, dentro do lado. Exatamente, você vê foto de gente na Europa ou qualquer outro país, aí você pensa assim, nossa, nessas férias eu vou ficar na minha casa. Mas tudo bem, o importante é descansar. O importante é descansar. E tem gente também que vive num estresse tão grande que as férias também são estressantes. E aí tem aquela, né, que algumas pessoas falam, eu preciso de férias para as férias. E também faz tão mal quanto, porque você era umas férias tão noiadas, tão cheias de compromisso, que deixou de ser férias. Pois é, porque às vezes vai reformar alguma coisa na casa, aí tem que resolver problema de parente, ou fazer isso, fazer aquilo, que você acaba trabalhando mais nas férias. Ah, justamente. Então, eu acho que assim, moral da história, as férias precisam ser, são importantes para o nosso próprio autoconhecimento. Isso, exatamente. É isso, a gente precisa descansar, cada um sabe o quanto precisa. E é importante que você tenha também fracionado, né? Então, por exemplo, fazer uma terapia ou fazer alguma coisa que você goste durante o dia. Você ter aquele seu, sua meia hora, seu momento que é só para você, para você dar uma reanalisada. Peraí, o que eu fiz hoje? O que eu não tenho que fazer? Relaxa, descansa, dá uma dormidinha de uma meia horinha. Mas fracionado também, durante todo o dia, toda semana. E um dia, pelo menos, você tirar umas duas horas ou uma hora que seja só para você. Perfeito. Acho que essa é a moral da história. Cristiane, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Mais uma vez, dicas preciosas para os telespectadores, né? Mesmo porque, para muita gente, as férias estão chegando, né? Você pega esse período de dezembro, esse período de janeiro, final e comecinho de ano. Muita gente tira a férias, tem que aproveitar bastante, tá bom? Para descansar e começar 2019 com tudo. E olha que recado importante. Quando a maior construtora da América Latina fala, para tudo, melhor parar mesmo, né? Que a coisa vai ficar boa para o seu lado. E dessa vez, a MRV preparou condições realmente sensacionais para tirar você do aluguel imediatamente. Aproveite e garanta já o seu AP pronto para morar nas melhores localizações de Rio Preto e Mude agora. E ó, tem ótimas opções na Vila Toninho e na região do Jardim Planalto. É só escolher. São lindos APs de dois dormitórios, lazer para a família toda e segurança 24 horas. Tudo isso em condições absolutamente inacreditáveis. Preços a partir de R$ 133 mil. Entrada parcelada em até 60 vezes, tem mega descontos de até R$ 42 mil. E ITBI e registro grátis. É imperdível, né? Para tudo MRV. É comprar, chamar o caminhão e mudar já. Corra ao plantão mais perto, ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Ok? Só dica boa. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho eu vou jogar a realidade virtual. Vocês vão ver como é que é isso. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você nesta segunda-feira gostosa em toda a região. E agora nós vamos conhecer um outro aplicativo criado pelos alunos da Etec Filadelfa Gouveia Neto e que também ganhou o prêmio. O app chama Circuitando e foi criado para ajudar quem tem dificuldades em física. Acho que, né? 90% do mundo. O concurso foi promovido pela Samsung e pela Unicef. A gente está recebendo, trocamos os alunos, né? Você é a? Bruna. A Bruna? Bruna, isso. E o? Eu sou o Pedro. Bruna e o Pedro. Vamos explicar o que é o Circuitando. Quem vai falar? Pode falar. Então, o Circuitando é um aplicativo, dividindo, tipo, a gente se baseia muito em um aplicativo que a gente conhece de linguagens, para vender linguagens. Então, é dividido em fases e exercícios. A gente procurou pegar exercícios do dia a dia para facilitar, sabe? Colocar isso no dia a dia do aluno. Porque, hoje em dia, nas escolas, é muito maçante aprender física elétrica. É sempre aqueles livros grandes, repetitivos, tudo na base da decoreba. A gente sempre decora as fórmulas e tudo mais. Então, o nosso objetivo com o aplicativo é transformar isso em coisas que ele se lembra no dia a dia. Então, ele é assim, dividido em fases e exercícios. E ele, tipo, a cada exercício que você passa, você ganha um elétrons, que é uma base de... um ranking que a gente quer fazer. Entendi. Agora, o aplicativo foi criado com base em dificuldades que vocês tiveram mesmo? Então. Bom, a ideia do aplicativo surgiu de uma amiga nossa, que ela realmente estava com dificuldade na matéria de um professor, que, inclusive, faz parte do nosso grupo. Então, a gente decidiu unir o útil ao agradável e já fazer um aplicativo nessa área. A gente vai mostrar fotos agora do aplicativo para a gente entender. Então, o pessoal que tem dificuldade em física, geralmente alunos, né? Ou até pessoas, talvez, que estão fazendo... estudando para concurso, talvez, e caia alguma matéria. Exatamente. Na nossa escola tem um curso de eletrônica. Então, também entra muito isso, né? Porque, tipo, é o circuitano. Então, não é só física em si. Também tem a física elétrica, que pode ajudar pessoas que trabalham nessa área de eletricidade. Agora, esse aplicativo que a gente está vendo agora aí no ar, ele já está disponível? Sim, sim, na Play Store. Já está no Play Store? Sim. Então, é só escrever lá. Circuitando. Sim, sim. Agora, a gente está com a fase, tipo, é a versão beta. Então, tem muita coisa para ser arrumada ainda. Então, se alguém tiver algum erro, alguma coisa, gente, perdoa a gente aí, porque é a fase beta ainda. Muito bem. Agora, vocês também ganharam o prêmio. Sim, sim. Mais um, né? Mais um, né? Mais um, olha, é o segundo. Segundo prêmio. Mais um. Como é que foi ganhar o prêmio? Olha, foi realmente sensacional. A gente foi para São Paulo, na Samsung Ocean. Lá a gente teve o Marketplace, foram apresentados 31 projetos que estavam concorrendo. E foi uma experiência sensacional, realmente. Lá dentro da cidade universitária da USP. A gente ganhou um auxílio da Unicef. E a Samsung presenteou todos os grupos, cada membro do grupo com tablet. Olha que legal. Deve ser muito gratificante, né? Sim, sim. Depois de tanto tempo, a gente entra na escola de manhãzinha, saindo à noite, dia de semana, nas férias e indo de sábado lá, para passar o dia inteiro programando. Então, depois de todo esse trabalho, foi muito gratificante poder relaxar um pouco. e agora eu só curti, sabe? Curti não, porque tem muita coisa para fazer ainda. Foi uma experiência bem maluca, para falar a verdade. Foi muito louca. A gente tinha que aprender a linguagem e programar ao mesmo tempo. Então, foi... Sim, a gente escolheu uma linguagem nova, completamente nova para a gente trabalhar. A gente está no segundo ano. Eu e o Pedro, a gente é do segundo ano. E a linguagem que a gente usou para programar aplicativo é só do terceiro ano. É esse momento que eu ia comentar. A outra turma do Doce, eles estão no terceiro ano. Então, já estão saindo da escola. Então, eles já viram toda essa linguagem para aplicativos mobile. Eles estão no segundo. Então, eles iriam aprender essa plataforma só o ano que vem. Entendi. Então, eles já saíram na frente aí desenvolvendo. Muito legal. Parabéns. Fantástico. Mais uma ideia maravilhosa. E eu queria chamar a atenção das inscrições para o vestibulinho, né? Da ETEC. A ETEC inserce as inscrições hoje até as 15 horas. Hoje já é o último prazo. As inscrições eram para ter terminado, foram prorrogadas até hoje às 15 horas. Nós temos mais de 12 cursos aí já com inscrições abertas, né? Finalizando para o ano que vem. A gente gosta muito de relembrar que muitos procuram a gente na hora de fazer a matrícula lá na frente. Então, a oportunidade realmente é agora. Então, nós estamos hoje no último dia para fazer as inscrições. Não deixe a oportunidade passar. É ou não é? Sim. Posso falar o site? Claro, por favor. As inscrições são feitas no www.vestibulinhoetec.com.br Está aí na tela, ó. O pessoal anotar bonitinho. Tira a foto da tela e depois, se precisar, dá uma olhadinha para lembrar e digitar e entrar. Tudo certo? Ok. Parabéns, gente. Muito obrigado. Eu vou jogar um jogo aqui de realidade virtual, que sai flecha. Então, por favor, se acertarem vocês, me desculpe, tá bom? Saulo, chegou a hora, Saulo. Mas esse pessoal é um monstro, hein? Esse pessoal da E-Tec é um monstro. Ih, não fala isso que eu dou flechado, porque é exatamente esse o jogo. Legal, só uma observação, por favor. Um pouquinho a mais sobre a era dos games e tudo mais, você viu que nos dois aplicativos tem alguns pontos de gamificação, tipo, o retorno de quem doa mais ou os tags que eles vão ganhando. Então, isso é muito bacana, né? É legal. Essa interação mesmo, não é que existe. Parabéns. Gente, é o seguinte, aqui atrás vocês estão vendo o que eu vou ver aqui dentro. É isso? Isso. Posso colocar? Pode. Pega aqui os controles primeiro. Os controles. Ah, tem que fazer assim. Põe a cordinha para você não acertar ninguém aí no estúdio. Desculpa aí, tá, gente? É, então, isso aqui é um cuidado, você não bate, tromba nas coisas, bate sem querer. Pois é. Agora vou colocar o óculos, gente. Vai desmanchar o cabelo. Não tem problema. Ih, pode sonar de jet ski que não mexe um fio. Ó, oi, ó, acabou. O mundo real. Fechou? Acabou. Olha, se eu cair, o ponto já caiu. Então, tá vendo os dois? Eu estou. Posso começar? Gente, ó, é o seguinte, eu tô num outro universo, eu tô vendo exatamente o que vocês estão vendo aí atrás. Então, eu tenho que pegar aqui... Pega o Arc Flash ali, ó. O Arc Flash. Não é isso? Isso. Vou pegar aqui... Tá aparecendo os dois controles ou não? Tô visualizando um. Olha aqui o Arc Flash. Ah, agora sim. Aí. Posso? Manda. Ó, gente, eu tô falando, hein? Cuidado. Vamos ver se eu consigo... Opa! Então, acertei o primeiro lá, o pessoal ficou nervoso e eles vão querer pegar, entrar no meu castelo. Ninguém vai entrar no meu castelo aqui, não. Olha, já tem um ali, ó. Agora precisa contar com a mira da pessoa. A mira tá de férias. O que que eu faço? Olha lá! Pronto. Opa! E aí eles vão ficar batendo na portinha ali, ó. Porque ele vai entrar no castelo. Mas não vai entrar, não. Opa! E aí tem que acertar os balõezinhos, né? Aqui, ó. Deve estar super engraçado. Isso, gente. Opa! Tem um ali já. Que rápidos! Pronto! Que a gente resolve assim. Tudo na base do Arc Flash. Na base do Arc Flash. Eles aparecem. Olha ali um monte. O que que é isso? Ó, ó, ó. Ó, ó. Vocês estão vendo aí? O que que é isso? Explodiu o negócio ali. Olha, eu vou falar uma coisa. Isso aqui é maravilhoso. Não! É o fim dos tempos. Eu não sei nem se eu tô olhando pro lado certo. Essa aqui é a verdade. Ô, Saulo. Oi. Volta aqui, Saulo. Pode tirar? Pode tirar. Rapaz. Tá tudo bem? Vocês estão aí? Ninguém. Eu não acertei ninguém, não? Não. É aí que o pessoal invadiu aqui o castelo, derrubaram o meu ponto. Oi, ponto. Estou de volta. Olha, a sensação é diferente. É, você sai da sua realidade. Pô, aqui não existe estúdio, não existe nada. Você tá num ambiente completamente... Você, aquela pergunta, se todo mundo tem essa noção de brincar, se você não der uma instrução antes, falar, você precisa vir até aqui, que depois você vai sair trombando, vai sair batendo a cabeça. É verdade. Aí isso, realmente, você, hora que pega a sua visão periférica, já era, você tá em outro mundo. E é aquilo que você falou, esse jogo que nós vimos aí, ainda ele é todo estilizado, a gente se sente, parece que dentro de um Lego, né? Mas existe a realidade mesmo, que você tá na beira de um penhasco de verdade, pode cair, enfim. Exatamente. É uma experiência muito legal. Exatamente. Eu, primeira vez que eu ouvi também, eu já fiquei encantado, falei, meu, eu preciso disso, a gente precisa levar isso também lá pra Rio Preto, pro interior e começar a difundir essa tecnologia também, que é, acho que o futuro de tudo aí. Com certeza. Saulo, muito obrigado. Obrigado, eu. Adorei, adorei. Que bom. Eu quero brincar, o programa vai acabar, mas a gente vai continuar brincando. Vamos lá. Gostei mesmo. Pode encerrar? Já acabou o tempo. Gente, mas passou rápido hoje, olha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais SBT, você ao vivo aqui no SBT Interior. Tchau. Vou jogar mais. Posso? Opa. Tchau. 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 Obrigado.